Eu vejo a vida melhor no futuro E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa E isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Eu vejo a vida melhor no futuro Eu vejo isso por cima do muro De hipocrisia, de insistir nos odiar Eu vejo a vida mais clara e parta É preta de toda satisfação E se tem direito do firmamento ao chão Eu quero crer no amor, numa boa Isso valha pra qualquer pessoa E realizar a força que tem uma paixão Eu vejo um novo começo de era De gente fina, elegante e sincera Com habilidade pra dizer mais sim do que não Se Deus quiser Hoje o tempo voa, amor Escorre pelas mãos Mesmo sem se sentir Que não há tempo que volte, amor Vamos viver tudo o que há pra viver Vamos nos permitir Amém.